E agora há pouco a Márcia foi consolar a Nádia e a Nádia foi aos plantos, é galera, se eu for falar aí que é fiel a Nádia, que ela não se preocupe, que se depender dela, ela sempre vai fazer o possível para salvar a Nádia, eu acho que não passa de quinta não, se ela não for fazendeira, esquece, esquece que o povo está lá, a não ser que contrata uns 200 mil lan house, aí complicou, mas esquece, se não for fazendeira, bye bye Nádia. E você Márcia, se for também ó, vai rodar hein fia, com esses papos seus, vai rodar bonitinho hein, colega, a galera aqui fora está fechando o retrovisor para a senhora hein, pai do céu. Não sei aí, vai salvar a Nádia, vai deixar a Nádia, tem muita gente torcendo por a Nádia, gente ela tem uma torcida viu, a Nádia é uma pessoa que tem torcida, eu não pensava que ela tinha torcida não, porque até então os crios eu nunca vi torceram se manifestar, nem da cara ali e tal, mas a Nádia tem torcida viu, tem pessoas que curtem ela pra caramba. E o tempo de gente que entra nos comentários aqui me xingando que eu apago, é porque eu apago, pra vocês não aparece, porque pra mim eles vão por restrição, eu vou lá e apago, mas tem muita gente que gosta da Nádia hein, meu Deus do céu, como pode. Agora com o apoio da Márcia Fua hein, vai vai, vai vai descer. Obrigado.